Vamos lá queridos, pra você que é aquariano, mais uma leitura na tua energia, obrigada pela tua companhia, que Deus esteja sempre contigo, te auxiliando, te guardando e te livrando de todo o mal. A leitura tá na energia geral de aquário, o elemento é ar, se teu signo é aquário, ascendente, solar, lunar, eu tenho certeza que essa leitura pode te ajudar de alguma maneira. Mas se isso não acontecer e você tiver interesse em uma leitura particular na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, amém? Daremos início assim a mensagem de aquário a partir desse momento. Eu vou tirar em três acontecimentos importantes que vem na energia de aquário, se você tiver interesse queridos em uma leitura particular na capa e na descrição do vídeo, você encontra o meu contato, ok? Vamos lá pra nossa mensagem. Aqui diz aquário que alguém que tentou te passar a perna vai se desculpar. Fala também que vocês estarão, é como se você recebesse um livramento de uma grande cilada. Setor financeiro, tomar cuidado com perdas aí que vem na tua direção através de mensagem ou de documentos que vocês estarão assinando dentro dos próximos dias. E a gente dá início assim a nossa mensagem a partir desse momento, que Deus te abençoe mais e mais, que Deus te guarde e te livre de todo o mal. Setor financeiro, essa semana vai ser uma semana abençoada e de equilíbrio. Setor financeiro, vocês estarão tendo a oportunidade de organizar a tua vida. Fala também sobre alguém que pisou na bola com você, essa pessoa está tentando ir retornar pra tua vida. Vai haver uma mudança de casa, olha só queridos, agora é muito sério o que eu vou dizer. Aquário vai levar um tombo essa semana, tem muita gente que não vai trabalhar porque vai torcer o pé. Vejo alguma coisa ali como um tombo ou pé quebrado ou pé torcido, alguma coisa nesse sentido. Setor amoroso, eu vejo a busca pro recomeço. E aquário tem dificuldade de se liberar do passado, há uma dificuldade de recomeçar e deixar o passado no passado. É necessário amadurecer, pensar antes de fazer, não meter o pé pelas mãos. Setor de trabalho, eu vejo mudanças significativas na tua vida. Aqui diz que alguém do passado volta a te procurar e essa pessoa... É como se essa pessoa... Te pedisse perdão, te pedisse uma segunda chance. Setor financeiro, eu vejo uma fase de muitas mudanças significativas. Sobre a família, eu vejo realizações e concretizações de sonhos. Setor de trabalho, resultados daquilo que você vem plantando já há algum tempo. Pra quem tá estudando pra concurso público, prova da OAB, processos seletivos, fala sobre vitórias. Setor financeiro, há uma transição que muitos estão querendo fazer já há algum tempo e esse é o momento. Vocês estarão conseguindo fazer essa transição no setor de trabalho. Setor amoroso, vocês estarão em busca de estabilidade. Setor de trabalho, vocês estarão finalizando ciclos e recomeçando. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão aconselhando alguém que é muito importante pra você. Economizar é necessário, vejo uma viagem também, a compra de um carro novo, vejo vitórias sobre as dificuldades. Aqui diz que setor financeiro, documentos que vocês irão assinar, te deixarão feliz. Vai te deixar muito feliz, vocês estarão dando pulo de alegria. Setor de trabalho, recomeço e uma nova fase que se inicia na tua vida de muita estabilidade. Você vai descobrir um segredo da pessoa amada. Aqui diz que dentro dos próximos dias, vocês estarão bastante preocupados com alguém da família. Aquário terá dificuldade de organizar seus pensamentos. Pra quem trabalha com vendas, a semana vai ser uma semana abençoada, onde Deus colocará pessoas boas no teu caminho pra te auxiliar. Setor de trabalho, eu vejo mudanças e equilíbrio na tua vida. Vejo você também conseguindo alcançar estabilidade. Você vai assinar documentos importantes que vêm através de gerações, que traz mudanças significativas aí pra tua vida. É necessário manter o equilíbrio mental a uma certa ansiedade, que às vezes acaba te dominando e tirando a tua paz. Você vai perder a confiança em alguém e a partir desse evento, vocês estarão finalizando ciclos. Em relação ao amoroso, você vai se sentir traído e passado pra trás. Talvez não uma traição física, mas alguma coisa ali que a pessoa amada deixou de falar, deixou, entende? Alguma coisa assim. Vocês estarão também fazendo uma nova aliança no setor financeiro, uma nova oportunidade de trabalho estará surgindo dentro dos próximos dias. Alguém que se distanciou tentará retornar pra tua vida. Essa pessoa te estalqueia. Em relação à tua família, você vai guardar segredo sobre a tua vida. Sobre as amizades, você vai deixar muita gente pra trás por não ter compatibilidade, essas pessoas não têm compatibilidade de caminhar contigo. Setor financeiro e recomeço. Aqui fala sobre paciência, sobre perseverança, sobre lutar por aquilo que deseja. Tirar as dúvidas e as incertezas da frente. Soluções sobre dívidas, essa semana estará chegando até você. Alguém que tá te devendo vai te bloquear. Pode ter certeza disso. E vocês estarão tentando encontrar essa pessoa. Fala também sobre você estar preocupado com uma viagem. Ou ansioso com uma viagem. Uma coisa assim. Setor financeiro, essa semana, vocês estarão tendo um pouco de dificuldade de economizar. Como se surgisse ali gastos inesperados, que podem trazer desequilíbrio para as suas finanças. Setor de trabalho, vocês estarão mudando completamente os pensamentos de vocês. Setor financeiro, você vai assinar um documento importante que vem através de gerações e que traz estabilidade. Em relação à família, eu vejo mudanças significativas na tua vida. E você evitando falar sobre a tua vida para alguém. É como se você não contasse para ninguém sobre a tua vida. Alguém vai te propor uma aliança. E o mais eu vou ficando por aqui. Um excelente dia para você. Até a próxima.